Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje, durante o programa, eu estou vestindo blazer da Antonieta e sandália da Antonieta. Essa calça maravilhosa da Morena Rosa e essa bolsa, ó, incrível, do Pedro Toígo. Pedro Toígo está fazendo quatro anos de marca e a gente quer desejar, assim, muito, mas muito mais sucesso pra esse menino que a gente viu crescer e que está tendo um caminho lindo com a Pedro Toígo Aterrê. Então, um beijo pra toda essa equipe maravilhosa. Não saiam daí porque o programa está recém começando.